E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vou fazer um tutorialzinho aqui, atendendo a pedidos, ensinando aqui como usar o Discord para fazer um servidor para jogar online, jogar um RPG online, bater papo com o pessoal e tudo mais. Beleza? Para tanto, vocês têm que acessar a página do Discord, aqui os links todos vão estar na descrição do vídeo, certo? E baixar para o seu sistema operacional, no meu caso aqui é o Windows, mas você pode baixar para sistemas como computadores com sistemas Linux e Mac. Você pode usar também celulares, o celular com iOS e com Android também, certo? Ou você pode abrir simplesmente no seu navegador, mas eu tenho o meu instalado aqui, aqui ele bonitão. Esse aqui é um servidor que nós usamos, o servidor do 3 Dungeon Masters, que nós utilizamos ele para nós jogarmos, conversarmos e testarmos os jogos que fazemos as resenhas. Basicamente, esse aqui é um layout dele, né? A aparência dele. E é mais ou menos assim que um servidor no Discord fica. O que a gente vai criar vai ser mais simples ainda que esse aqui. A gente vai usar somente algumas funções. Caso vocês queiram que a gente coloque mais coisas, a gente coloca depois em vídeos futuros. Tanto vocês usem os comentários aqui do vídeo para pedir, perguntar para alguma outra função. Mas basicamente a gente vai criar um servidor clicando aqui no botão adicionar um servidor. Aqui a gente vai em criar um servidor. E vamos colocar o nome do nosso servidor. ServidorTutorial. Essa imagenzinha aqui a gente pode alterar, colocar um outro ícone, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos lá, criar. Aqui a gente pode convidar o pessoal, não quer convidar. Eu posso convidar aqui depois, por esse botão. E tá aqui o servidor. Beleza? Temos um canal de texto e um canal de voz. Para adicionar novos canais, a gente clica aqui, ó. Criar canal. Escola de ser voz ou texto. Digita o nome do canal. Mas não vamos criar agora não. Aqui tá bom demais. O canal de texto, nessa partinha de baixo. A gente digita. E aqui a gente usa o canal de voz. Vinícius, como é que a gente faz para rolar dado no Discord? Para rolar dado, músicas e outras funções que você pode encontrar em servidores no Discord, como um desse daqui, ó. Da Horda, Biblioteca das Ancestais. E outros que tem aqui, por exemplo. A gente tem uns aplicativos externos, chamados bots. Que a gente pode ir aqui, ó. Pesquisar. Mas eu vou botar no link, na descrição do vídeo. Os links na descrição do vídeo para esses bots. Principalmente os que eu apresentar aqui. Certo? Para rolagem de dados, a gente tem o Rollen. O Rollen. Que para colocá-lo no Discord, é muito simples. Nosso servidor do Discord é muito simples. A gente clica aqui em Invite to Server. Pronto. E aqui nós clicamos em Selecionar o Servidor. Vamos. Nosso Servidor Tutorial. Autorizar. Não sou um robô. E pronto. Vamos lá. Temos aqui o nosso Rollen. O Rollen é um rolador de dados. Por exemplo. Vamos rolar aqui um B20. Caiu um resultado. 1D8, por exemplo. 1D10. E, por exemplo, vamos rolar uma bola de fogo. 6D6. Aqui, ó. Interessante é que sai o resultado geral. E o resultado na sequência. Por exemplo, se você joga Dragon Age. 6D6. 3D6. Pronto. Temos aqui o resultado na sequência. Você pode determinar que o primeiro é o dado do dragão. E utilizá-lo. Por exemplo. O Reino de Ferro. 2D6. Mais 4, por exemplo. Aqui, ó. Dá pra saber também quando sai o 6 e você tem uma ampliação do dado. E por aí vai. Você pode fazer isso em vários sistemas. Olha lá. Com a quantidade de dados. Por exemplo, o DCC você pode usar da seguinte maneira também. Digamos, um D5. Aí. Um D5. Um D30. E por aí vai. Não tem essa questão de limite. Ah, o porcentagem. Um D100. Aqui, ó. Dá pra usar dessa maneira. Sem problema. Usando, por exemplo. Um D20. Usando bônus. Usando penalidades. Certo? Dá pra usar tranquilamente. Aqui, no... Na página do Rollen. Do Rollen. Você tem... Aqui rolando pra baixo. Alguns exemplos de enrolagens que você pode fazer. Certo? Pode botar uma frasezinha e tudo. Pode fazer com rolagem de atributos. Determinar uma rolagem. Por exemplo. Rolar vantagem e desvantagem. Pronto. Quantidade aqui de D20 que você rola. Dá pra fazer um monte de coisas. E aqui, ó. Essa parte de sintaxe. Tem um... Essa tabelinha aqui. Com a sintaxe do... Sintaxe do... Das rolagens, né? Que você vai precisar digitar pra... Pra ter o resultado. Uma função aqui legal no Discord. É o seguinte. Ah, eu quero botar uma... Essa... Essa tabelinha aqui. Com a sintaxe, né? Pra os meus jogadores consultarem. Como é que eu faço? Posso, ó. Por exemplo. Vou botar aqui. Digitei. Clico aqui em mais. E fixar a mensagem. Isso. Fixa ela. Essa mensagem aqui, ó. Vai estar fixada. Aqui, ó. Nessa partezinha de cima. Aqui, ó. Mensagens fixadas. Clico aqui, ó. Tá lá. Eu posso ir diretamente pra mensagem. Certo? E ir e ver. Eu posso tirar depois aqui, ó. Excluir mensagem. Aí ela saiu da fixada também. Beleza. Outra coisa que a gente pode utilizar. É... Música. A gente pode ter música também no Discord. E a gente pode usar aqui, ó. O... Riffin. Que é bem bacana. Que dá pra usar no... Puxar músicas do YouTube, SoundCloud e outros aplicativos. E o Groove também. Que dá pra puxar também, nos mesmos cantos. Spotify, inclusive. Só que eu prefiro o Groove. Porque as músicas que você pode puxar podem ter uma extensão de tempo maior. O Riffin limita esse tempo. Acho que se não for na memória, é até uma hora. O Groove permite bem mais tempo. Boto, às vezes, seleções do YouTube de músicas de três horas ou mais e roda uma boa no Groove. Da mesma maneira. A gente clica aqui no Invite. Mas tem... É interessante sempre a gente... A gente olhar aqui os comandos. Né? Ele tem... O... Os comandos que são bem simplesinhos. Mas... Vamos lá aqui. O Invite. E... A gente bota logo no nosso servidor. Colocar... Adicionar... Tutorial. Autorizar. Beleza. Não sou robô. Tá aqui o Groove. Mas é bom você te dar uma olhadinha nos comandos do Groove. Aqui... Esse é um meio simples. Né? E... Você pode... Por exemplo... O básico é isso aqui, ó. Play. E bota o link depois. Se eu quiser... Botar em loop a música. Bota loop. E coloco mais. Se eu quiser lá... Parar. Vou stop. E... Funciona. Beleza? Ah, Vinícius. Eu vejo em outros servidores... Os nomesinhos bonitinhos e tudo mais. Das coisas e tal. Como é que eu faço? Eu posso alterar aqui. Clicando em alterar apelido. E eu posso colocar o Groove. Como por exemplo... O Menestrel. Menestrel. O Menestrel não tem acerto. Menestrel. 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 O Rolem. Rolador. De dados. Eu posso até alterar o meu nome aqui. Alterar apelido. Botar... É... Mestre. Beleza? Uma outra coisa que é interessante aqui no Discord. É que eu posso atribuir cargos. Né? Ao pessoal que está aqui dentro. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em cima. Nessa setinha aqui. No lado do nome do servidor. E vou aqui clicar em configuração do servidor. Na configuração do servidor. Tem acesso a muita... Muita coisa aqui. Eu não vou mexer nisso aqui tudo. Mas vamos aqui para o cargos. No cargos. Eu clico aqui no maisinho. Aqui no lado do nome cargos. Está bem apagadinho. Mas clico aqui nele. E coloco aqui um novo nome. Posso botar o cargos de mestre. Coloco uma corzinha aqui. Está vermelho. Está essa corzinha. E... Eu posso colocar... Aqui, por exemplo, separadamente. O dia que você mencione cargos. Da função de administrador. E... Colocar, por exemplo... E gerenciando aqui. Colocando o que o cargo pode fazer. O que não pode fazer. E... Enfim. Pulo. Colocando aqui. E... No final. Eu estou satisfeito com isso. Salvo as alterações. Aí. Beleza. Está salvo. Vou fechar aqui. Eu fechei o Discord. Não é para ter fechado o Discord. Mas está fácil. Vou botar aqui e volta. Clico aqui em ESC. E... Beleza. Está aqui. O mestre. Eu tenho que atribuir agora o cargo. Eu clico no botão direito em cima. E vou aqui. E coloco o cargo no mestre. Está vendo? Ele até criou aqui um... Em cima assim. Uma divisão. E... Está aqui o... O... Eu com o mestre e os demais. Pronto. Aqui foi conveniente. Porque... Quando alguém sai. Incluído até o bot. Às vezes o bot pode sair por manutenção ou coisa do tipo. O... Vai aparecer aqui como... Offline. Então todo mundo que estiver offline no seu servidor vai aparecer apagadinho aqui e separadinho. Está bom. Certo? Para você saber. Basicamente é isso aqui. Certo? O... Bem básico do Discord. Para você jogar. Ah! E esquecendo. Tem uma coisa bem interessante no Discord também que é o e esquecendo. Desculpa aí. Que é o seguinte. Nos canais de voz. Você pode usar o... A voz para... Jogar no Discord. Certo? É recomendável que você use um microfone. Certo? Beleza? Por isso que você não ouvi. Está conectado o microfone aqui. E... Um microfone. E um fone de ouvido. Certo? Aqui, ó. Você pluga o microfone. No seu celular. No seu... Computador. E o fone de ouvido. E... Não dá para eu jogar na boa. Como aconteceu aqui, ó. Pareceu que eu não estava me ouvindo. Então, eu vou aqui, ó. Configurações do usuário. Configurações de usuário. E eu vou lá, ó. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Aí aqui eu posso... Colocar os... Fala, 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 fala... o ruído verificar como eu quero que seja utilizado né esse esse fone o volume de saída o que vai para a caixa de som o volume de entrada do que entra no microfone e ele pode verificar está ok é você pode usar essa função de detecção de voz né que ele abre microfone sempre que ouve o ruim que o detecta o ruído transmitido pelo teu microfone ou então usar essa função aqui aperte para falar que é o mais recomendável porque às vezes o microfone é muito sensível e qualquer ruído externo e capta e fica aquela rua é aquela zoadeira por exemplo se for numa casa pequena no apartamento com muita gente fica aquele pessoal falando tudo fica atrapalhando o jogo então você coloca aqui ou aperte para falar e você define um botão para a câmera assim que você apertar ele tá pressionando ele abre o microfone da mesma maneira a gente tem configuração para câmera que dá para usar vídeo no discórdia também e tem essa configuração aqui que é legal né que é a supressão de ruído né que você pode definir aqui ou pode definir diretamente aqui ó você clicando em cima você coloca aqui a supressão de ruído e ele reduz o ruído externo do teu microfone capta só o que tá o ruído maior que tá pertinho do microfone certo o que é muito importante para você jogar online sair e bem você pode usar o vídeo né se você quiser as suas mesas ativando a câmera e você pode por exemplo se você gosta de usar um tabuleiro que no discórdia não dá infelizmente para usar a você pode usar essa esse botão de compartilhar sua tela esse botão você pode usar para compartilhar uma segunda tela do seu computador se você usar um ouvinte ou qualquer um aplicativo desse tipo um virtual table top ou até mesmo um photoshop para você simular isso aí você pode compartilhar essa tela para os coleguinhas que estão no discórdia certo bem pessoal finalmente é isso aí eu tinha para falar é o básico do básico mesmo aqui no discórdia e caso vocês tenham alguma dúvida tenham queiram que a gente fale mais sobre alguma coisa demonstre mais alguma coisa alguma função ou coisa do tipo nos falem aí nos comentários nos comentários sejam educados e usem com sabedoria para que a gente veja aqui o que a gente pode trazer a mais para vocês certo lembrando que esse vídeo foi uma sugestão viu da nossa audiência certo tanto aqui no youtube nos comentários quanto no nossas redes sociais inclusive siga-nos nas redes sociais que estão passando aqui abaixo que colocaram essas sugestões para a gente fazer esse vídeo certo se você gostou clica no joinha se você não é assinante do canal assine o canal para você receber eventualmente novos vídeos né clica também no sininho para ser notificado disso no final do vídeo vai passar algumas sugestões de vídeos antigos que você pode assistir talvez seja interessante para você e muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo e aí